Música Olá, bom dia, são 9 horas e 55 minutos, o Boletim Tempo Manhã desta terça-feira já está no ar. O incêndio em vegetação em um terreno baldio por pouco não atinge casas no São Jorge, zona oeste de Manaus. O fogo começou por volta das 4h30 da tarde nesse terreno na Avenida São Jorge. De acordo com os moradores, o incêndio pode ter sido criminoso, porque muitas pessoas costumam jogar restos de cigarro no local. O tempo de ação dos bombeiros foi de 40 minutos, o que assustou os moradores das casas próximas. As chamas foram rapidamente controladas e ninguém saiu ferido. E na tarde dessa segunda-feira, o barco Cometa Halley com 30 passageiros naufragou no Rio Amazonas, próxima comunidade de Novo Remanso, em Itacoatiara. Os passageiros foram resgatados pelo barco J. Cândido, que passava pelo local. Ninguém ficou ferido, a Capitania dos Portos deve investigar o acidente. E na tarde dessa segunda-feira, um homem foi preso depois de estuprar uma menina de 7 anos. O crime foi no Nova Esperança, Zona Oeste. Diego Cativo traz os detalhes. Pois é, o pedreiro Francisco Antônio da Silva, de 43 anos, foi preso em flagrante na tarde desta segunda-feira, depois de abusar sexualmente de uma menina de 7 anos. O pedreiro, que mora na mesma rua da casa da garota, chamou a menina para tomar um refrigerante na casa dele. Chegando na residência, ele passou a pegar nas partes íntimas da criança. A menina resistiu e, em seguida, saiu correndo para avisar a mãe, que acionou a polícia. A garota de 7 anos já passou por exames no Instituto Médico Legal, que comprovaram o estupro. Depois de procedimentos cabíveis, Francisco vai ser encaminhado à cadeia pública. Eu volto com você aí no estúdio. A desembargadora da 2ª Câmara Criminal, Encarnação das Graças Sampaio, revogou nesta segunda-feira a prisão domiciliar concedida aos traficantes Geomilson de Lira Arante e Bruno Vilhena Blanco, que foi dada antes deles serem presos na Operação La Muralha, no último dia 20. A revogação está baseada na idoneidade dos laudos e atestados médicos apresentados pela defesa dos presos. Durante as investigações na Operação La Muralha, a Delegacia de Repressão ao Entorpecente da Polícia Federal identificou o favorecimento de servidores do Judiciário e um agente de saúde do município para concessão de liberdade provisória e prisão domiciliar para os detentos do grupo comandado pelo narcotraficante José Roberto Fernandes Barbosa, o José Roberto da Compensa. Uma portaria no Diário Oficial da União informou que as eleições municipais do ano que vem podem ser manuais por falta de urnas eletrônicas e dinheiro. Segundo a publicação, foram bloqueados 1,7 bilhões no orçamento do Judiciário. Entre eles, o do Tribunal Superior Eleitoral, que alegou que o corte de pouco mais de 428 milhões pode comprometer em 80% o orçamento das eleições municipais do ano que vem, tendo que ter votação manualmente. A decisão é um tanto que polêmica. A última vez que uma eleição foi feita na cédula foi no ano de 2000, mas segundo o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, nada foi confirmado. Nós temos necessidade, com o passar do tempo, de adquirir novas urnas eletrônicas. Isto é um processo que está em andamento e com o contingenciamento nós não teremos condições de dar continuidade a este processo. Com a decisão no corte do orçamento, o Estado pode sofrer prejuízos. Porque, segundo a presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, muitas urnas precisam ser trocadas. O preço de uma urna eletrônica, que todo o material dela vem praticamente de fora, então é um custo de quase 3 mil reais. Então, se houver o contingenciamento, certamente todos nós sofreremos. A população nas ruas não concorda com o possível retrocesso, caso as eleições do ano que vem sejam manualmente. Principalmente, né? Porque a votação eletrônica é muito mais segura do que a manual, não tem nem dúvida. Isso é uma regressão, né? Porque nós já conquistamos alguma coisa bem moderna para o nosso país, de repente voltar, não tem condição. Mesmo com a decisão, o cadastro biométrico continua até dia 26 de fevereiro de 2016. É preciso que a população entenda que a biometria não é facultativa, a biometria é obrigatória. Todas essas declarações foram feitas na solenidade de reinauguração da sede do TRE, na Avenida André Araújo, na noite desta segunda-feira. Os atendimentos que estão sendo realizados no Parque das Laranjeiras irão voltar para o Aleixo até o começo do próximo ano. Hoje é o dia mundial de luta contra a AIDS e o Amazonas. É o segundo estado do país com o maior número de infectados. Uma campanha quer estimular a população a realizar o teste rápido para o HIV. Os números preocupam. Os casos de HIV e sífilis são muitos e os jovens de 13 a 29 anos fazem parte do grupo de risco. Hoje o estado é o segundo do país a ter mais casos de infecção. De janeiro a outubro deste ano, 1.025 novos casos foram identificados. A cada 100 mil habitantes no Amazonas, 62 possuem o vírus da AIDS. O número de mortes também assusta. Enquanto a média nacional é de 6,1 óbitos a cada 100 mil habitantes, o Amazonas registrou em 2013 oito mortes para cada 100 mil habitantes. O jovem não está muito preocupado com a AIDS. Ele está assim, ah, hoje tem remédio. Se eu adoecer, eu tomo um remedinho e pronto. Mas a gente sabe que não é isso. Para tentar diminuir esses indicativos, a Suzana lançou a campanha Hashtag Bora Testar. O objetivo é incentivar as pessoas a fazer os testes rápidos e diminuir tanto o número de óbitos quanto de novas infecções. Durante a solenidade também foi lançado o selo Maternidade Sem Transmissão Vertical. A iniciativa pretende estimular as maternidades públicas do Estado a zerarem as notificações de transmissão do vírus HIV de mãe para o bebê. A Secretaria de Saúde, tanto municipal quanto do Estado, deve tentar descentralizar os atendimentos, que hoje ficam concentrados na Fundação de Medicina Tropical. Nós teremos cinco centros de acompanhamento de pacientes e tratamento de pacientes em pontos estratégicos de Manaus e vamos divulgar isso muito oportunamente. E a partir de hoje, palestras e mutirões vão ser realizados em toda a capital. Maria Emília tem HIV há 16 anos. Hoje, ela luta contra o vírus. Eu quero dar um conselho para os jovens, para os senhores idosos, as idosas, né, que o melhor caminho para prevenir o HIV ainda é o preservativo. A campanha Papai Noel dos Correios já recebeu 3 mil cartas deste ano e a expectativa é de que pelo menos 2 mil sejam respondidas. As cartas são escritas à mão, algumas apenas desenhadas com o brinquedo dos sonhos. Tenho só meu sonho de ganhar uma bicicleta e uma boneca minha. Dona Maria Ivanilde decidiu ser uma das madrinhas. Pela primeira vez, passa pela experiência e diz que sente emoção em cada frase. Você poder acessar a carta e ler o conteúdo das cartas, isso é muito bom porque você percebe a diferença entre as crianças que escrevem e você pode escolher aquela que mais lhe toca. Este ano, a expectativa da campanha é de realizar o sonho de pelo menos 2 mil crianças. No ano passado, das 4 mil cartas recebidas, apenas 1.189 foram correspondidas. E foi por este motivo que Lúcia decidiu realizar o sonho de 3 crianças. É uma forma de nós participarmos e contribuir, de uma forma que outra criança se sinta feliz. No setor de triagem da campanha dos Correios, eu acredito em Papai Noel, as cartas são lidas e selecionadas. É importante ficar atento aos detalhes, letra legível, endereço e CEP corretos. Senão, o presente não será entregue. Atenção também para quem deseja ser padrinho. Ler a carta, escolher uma ou mais cartas, adotar a carta e depois nos trazer o presente para ser entregue pelo Papai Noel e seus ajudantes. Nós vamos receber esses presentes e a doação de cartas até o dia 18 de dezembro. 3 mil cartas já foram recebidas. A novidade deste ano é que a campanha Eu Acredito em Papai Noel também é realizada no município de Itacoatiara. Aqui em Manaus, as cartinhas podem ser entregues em todas as agências e os interessados em ser padrinhos devem procurar as agências no São José, Cachoeirinha, Compensa e na Djalma Batista. Os presentes serão entregues até o dia 23 de dezembro. 10 horas e 5 minutos, o Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco às 11h05 no programa Agora. Um ótimo dia, a gente se vê amanhã. Um ótimo dia, a gente se vê amanhã.